Falando agora sobre as eleições, gente, já está em vigor a lei que determina que eleitores não podem ser presos durante o período eleitoral. A prisão de eleitores, ela só pode ocorrer em algumas situações específicas. A reportagem é do Sidney Cardoso. A determinação começou a valer em 1º de outubro e segue até 48 horas após o encerramento da votação. Conforme o artigo 236 do Código Eleitoral, nenhum eleitor pode ser preso ou detido nesse período. No entanto, há exceções à regra. A prisão pode ocorrer em caso de flagrante delito, por sentença condenatória de crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a medida busca garantir o equilíbrio da disputa e evitar que prisões sejam usadas como estratégia para prejudicar candidatos. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Ronaldo Moreira, explica como funcionará o procedimento de prisões em Três Lagoas e destaca a importância dessa medida. Sim, somente em caso de flagrante delito e outras ocorrências, nós acabamos por conduzir a delegacia, mas com certeza o delegado não vai só ouvi-lo, mas não vai efetuar a prisão ou a detenção. A importância é assegurar a cidadania e o direito do voto do cidadão. Ações consideradas crimes no dia da eleição incluem, por exemplo, uso de alto-falantes e amplificadores de som, promoção de comício ou carriata, a regimentação de eleitores, propaganda de boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos e publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de propaganda, sendo permitido apenas manter em funcionamento aplicativos e conteúdos já publicados anteriormente. Em Três Lagoas, mais de 86 mil eleitores estão aptos pela Justiça Eleitoral para irem às urnas em 6 de outubro. São três candidatos a prefeito e 166 candidaturas para o cargo de vereador, sendo 111 homens e 65 mulheres. Pelo aplicativo e-título e pelo site do TSE, é possível o eleitor consultar o local de votação.